Bom, galerinha, eu tô aqui dentro do vídeo pra pedir o like de vocês aqui nessa série Porque eu tô curtindo demais o feedback de vocês Lembrando, mano, que a série é só baseada em Naruto, beleza? Não é pra reproduzir certinho o anime, tá ligado? Aqui na série, muita gente que é fanboy da série Tipo, ah, eu vou fazer nada a ver com anime Mano, é uma série baseada no anime, tá ligado? Então não é tudo que vai ser igualzinho, vai A série é minha, não é o anime, entendeu? Então eu espero que vocês curtam, mano Quem não curtir, mano, eu não posso fazer nada, tá ligado? Mas tem muita gente que tá curtindo, mano Muito obrigado pelo apoio que você tá dando na série aqui, beleza? Eu fico muito feliz com o apoio de vocês, galera E, meu, vamos ajudar hoje, mano Porque o YouTube tá muito bugado, galera Então, mano, eu quero ver todo mundo apoiando com o seu like E com o seu favor aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, demorou, galerinha? Então, eu conto com o apoio de vocês Hoje o Naruto, mano, ele vai beijar a saga Mano, mano, que episódio foda, sério Ficou muito engraçado Tipo, enfim, eu não vou dar spoiler, não Fiquem aí, assistam, demorou? Então, galera, se inscreve no canal Que a gente tá quase chegando a 2 milhões e 300 mil inscritos Então, mano, se inscrevam aí pra não perder nenhuma novidade E ativem o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade Que acontece aqui no canal, demorou, galera? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo Um beijo pra vocês Um abraço Tamo junto, galerinha Amo vocês demais Quem quiser deixar sugestão Ideia pros próximos episódios Deixem aí no campo dos comentários Que eu vou ler todos, demorou? Então é isso aí, galerinha Fiquem aí com o vídeo Tamo junto E é nóis Fui dia Ai, já é de noite É hora que todo mundo vai dormir na vila E eu fico aqui treinando Todo mundo que me despreza tá indo dormir E eu tô aqui treinando Pra um dia ele ser reconhecido pra eles E amanhã é o grande dia Amanhã muitos ninjas do mundo inteiro vai vir pra cá Vai vir ninja da aldeia do som Da areia De todos os lugares Da névoa Porque amanhã é o grande exame Chunin E eu preciso passar esse exame Ai, ai, ai Às vezes eu sou um pouco descuidado Mas eu quero ser um grande ninja Eu preciso ser um grande ninja Ai, eu vou provar pra todo mundo Que um dia eu serei um grande Hokage E minha O meu grupo É o É o Sasuke Aquele idiota daquele Sasuke E a linda da Sakura Ai, meu Deus do céu Eu preciso treinar pra ficar mais forte Pra Pra mostrar pra ela que eu não sou um inútil Igual eles acham que eu sou Então eu vou treinar Eu vou treinar muito Vai Vai Vamos lá Tenho que treinar Tenho que ficar forte Tenho que acertar Tenho que ficar forte Imagina quantos ninjas fortes vão vir aqui amanhã Ai, vamos lá Boa Ó, tô conseguindo Ó, mais um Boa Tô conseguindo fazer bastante clone de substituição Deixa eu ver se eu quero que eu consigo Tô conseguindo Deixa eu carregar meu chakra Ai Vai, 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 vai Boa Ai Nossa, consegui Consegui Esse jutsu vai ser muito útil amanhã no exame Chunin Imagina quantas coisas vai ter Eu ainda não sei como vai ser exatamente o exame Chunin Mas Eu preciso estar preparado E eu espero que eles também estejam Ai Se a Sakura me ver aqui treinando Em vez de Dreamer Ela vai ficar muito brava comigo Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Ai, tá Eu acho que eu vou ficar aqui um pouco treinando Eu já tô ficando bem cansado Mas O cansado O cansaço não pode Me atingir Eu tenho que ficar Preparado, vai Vamos ficar aqui treinando Ai É, tô ficando bem cansado Mas eu vou treinar mais um pouco Eu acho que não custa nada, né Ai, vai Pelo menos De Shuriken e Kunai Eu tenho que ficar acertando Ai, eu tô muito cansado já Naruto Sakura Por que que você tá aí? Você devia estar descansando Mas Eu tô treinando Amanhã são as provas Chunin E você ainda tá aqui Mas eu tô treinando Por causa da prova Chunin mesmo Mas você vai conseguir Você é forte Você viu treinando? Eu vi Eu não sabia que você sabia fazer essas coisas O que você achou? Ah, você é muito forte Olha aqui o meu braço Ah, ah, ah Que que você Grande, né Olha pra trás Ai, meu Deus do céu Até parece que o negócio desse vai Matar a gente, né Sakura? Ai, meu Deus do céu Você podia ajudar também, né Fia? Ai, ai Você precisa descansar pra amanhã Eu não preciso descansar Um dia eu vou ser Hokage Você vai ser Hokage Então eu tenho que continuar treinando Mas você precisa descansar Eu tenho que ser mais forte que aquele idiota daquele Sasuke Eu tenho que ser mais forte que aquele idiota do Sasuke Você chamou o Sasuke de idiota? Sim Volta aqui Para, Sakura Sai Ai, meu Deus do céu Você me bateu? Bati Eu vou continuar treinando Para de me arrebentar, por favor Meu Deus do céu Você não vai treinar mais Vou sim Eu tenho que aproveitar esse negócio de andar na água ainda Ai, Naruto Que foi? Nem andar na água você sabe ainda Que horta Tá bom, Naruto Tá, eu posso continuar treinando então? Tá Tá Eu tenho que continuar treinando ainda Vai, deixa eu treinar aquele Jutsu clone da sombra Ai, eu não tô ficando sem chakra Já eu não consigo mais fazer aquele Jutsu Ai, meu Deus do céu Vai de novo Eu não consigo mais fazer Ai, meu Deus do céu Acho que eu tô ficando cada vez mais sem chakra Acho que tá na hora de eu descansar já Ai, eu tô quase desmaiando já Eu não consigo mais fazer hoje Ai, meu Deus do céu Que foi, Sakura? De novo você aqui? Vai Ai, meu Deus Já tá quase de manhã e você ainda tá aqui Eu tô Eu tenho que ficar forte Você já é forte Não, mas eu tenho que ficar mais forte As pessoas Você é forte Não, mas as pessoas da vila me desprezam Elas não ligam pra mim Eu tenho que ficar forte Você já é forte, Naruto Você precisa descansar Você tá se importando comigo? Sim Então, quer dizer que a gente é namorado Agora eu posso fazer isso? Naruto! Eu não acredito que você fez isso Que que... Nossa, Naruto Mas é porra que eu era forte Eu gosto do Sasuke Mas você... Mas você não... Ai, Naruto O que foi, Sakura? Meu Deus do céu Que que você tá me batendo? Seu idiota Ah, vai falar que você não gostou Não Naruto Nossa, eu não acredito que você fez isso Ai, tá Desculpa Não faço mais Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu vou embora Nossa Foi tão ruim assim, Sakura Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou pra casa descansar também E eu vou chegar primeiro que você Eu não entendi Por que que a Sakura me bateu tanto Ela falou que eu era forte Que... Que era pra mim descansar Que ela se importava comigo Mas... Eu achei que ela tava gostando de mim Mas eu... Eu acho que foi só ilusão da minha cabeça, né? Eu não devia ter feito aquilo com ela Ai, meu Deus do céu E... Ela falou que ela ama o Sasuke Por que que todo mundo da vila ama o Sasuke? Por que, meu Deus do céu? Só porque... Ai, que raiva Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou pra casa Não dá nada não Eu vou me tornar um ninja ainda Muito forte Essa vida inteira ainda vai... Vai me amar Vai... Vai saber quem eu sou Ai, acho que tá na hora de eu ir pra casa Já ir descansar aqui Amanhã bem cedo Vai ser os exames, né? Ai, meu Deus do céu Viu? E agora? Será que a Sakura me odeia Porque eu fiz aquilo com ela? Eu... Eu acho que não, né? Eu acho que ela só ficou com vergonha Isso quer dizer que ela gosta de mim, né? Ha! Ah, eu acho que sim Eu acho que eu tô ficando triste à toa Ah, eu acho que ela gosta de mim sim Ah... Eu acho que ela tá só fazendo ceninha Falando que ela gosta do Sasuke Ah... Meu Deus do céu Viu? Ah, eu acho que eu vou pra minha casa dormir já Ah... Achei, tem um ninja do Andambu ali Vixe... Acho que eu vou pro outro lado Se ele ver eu andando na rua essas horas aqui Ele vai ficar bravo comigo, né? Igual a Sakura ficou Ai, meu Deus do céu Eu gosto tanto dela Eu queria tanto que ela me notasse, sabe? Ai, aqui é a sala de armas Não é nada demais Ai, ai... Meu Deus do céu Outro ninja do Andambu Meu Deus do céu Eles não podem me ver Porque se eles me verem na rua agora Eles vão saber que eu tava até a tarde treinando E o Kakashi Sensei vai ficar muito bravo comigo E o velhote do terceiro Hokage também Ai, ai... Tá, eu tenho que ir pra casa sem ninguém me ver Ai, meu Deus do céu Viu? Eu espero que não tenha ninguém na rua essa hora Ai, tinha um ninja ali também Ai, meu Deus do céu Tem um monte de ninja na rua essa hora Só que eu não posso Eu sou uma criança Ali minha casa Eu tenho que ir rápido pra lá Eu tenho que ir rápido Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Agora, 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 agora Eu espero que ninguém me veja Eu espero que ninguém me veja Eu espero que ninguém me veja Tá, agora eu tenho que ir pra casa Ai, ai, tá Minha casa tem que ser lá em cima do negócio, né Ai, meu Deus do céu, né Tudo bem, eu não moro com ninguém Mas tá, amanhã eu vou mostrar pra Sakura Que eu sou um grande ninja E que eu vou fazer a nossa equipe passar no exame Chunin Que eu vou ser muito mais útil que o Sasuke Então vai Tá na hora de eu ir pra minha casa e dormir Que amanhã é todos os ninjas de todas as vilas vão ver Quem é Naruto Uzumaki Tchiii